Olá galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo do canal Dicas Daniel e galera é o seguinte, cara muita gente me pergunta como ganhar dinheiro com o YouTube mesmo sendo um canal pequeno, então pô, a comunidade que eu lancei é focado muito nisso, pra galera que quer começar com mais digital ou o pessoal já trabalha com mais digital mas não ganha tanto dinheiro assim, não tá conseguindo ainda desbloquear a mente, né, a mente tá um pouco limitada, então eu vou lá e faço, cara, você tem que fazer isso aqui o que acontece? Muita gente acha que pra ganhar dinheiro com o YouTube precisa ter um canal extremamente grande é lógico, quanto maior o seu canal, melhor, mais dinheiro você ganha, mas existe YouTube que entra em contato comigo, tá, YouTube grande canal de assim, 800 mil, 1 milhão de inscritos, mano, e os caras tão fazendo 4, 5 mil reais por mês, eu falo, cara, com 1 milhão de inscritos tá fazendo 5 mil reais por mês, sendo que eu tenho um canal, eu tenho vários canais meu que eu crio e com 4, 5 meses eu já começo a fazer 4, 5 mil reais por mês, como é que você com um canal com quase 1 milhão ganha 5 mil reais por mês? não tem condições, o cara focando só em AdSense, mesmo se ele focar em venda, em fazer pub, mesmo assim ele não foge muito ah, o melhor mês dele é 8 mil, então assim, vou mostrar pra vocês que canais, mesmo canal assim com 200 inscritos mil inscritos, dá pra tu fazer mil reais, 2 mil reais, tá, e foca nos 3 meses, tem um hackzinho que eu ensino lá na comunidade que é o hack dos 3 meses, e você vai fazer, e com 3 meses o seu canal já vai estar te dando, no mínimo aí, mil visualizações cada vídeo, ou seja, 10 mil visualizações por dia, tá, isso com 3 meses, canal do zero, e você já vai estar batendo seus 5 mil reais só com o seu canal do YouTube, beleza? Eu sempre faço isso quando eu crio um novo canal eu tenho vários canais que eu não faço isso, mas é canal pra focar só pra vender, canal review, canal que eu deixo vídeos como não listados só pra poder colocar na landing page, né, pra poder anunciar no tabu, essas coisas, tudo isso eu ensino passo a passo lá na comunidade, beleza? Então assim, cara, não precisa ter um canal extremamente grande pra ganhar dinheiro com o YouTube tá, você pode ter canais aí só com 3 mil inscritos, e todos os vídeos que você foca é pra poder fazer uma venda, tá e o que que acontece? Ele é monetizado com a AdSense, e mesmo assim você ganha dinheiro com a AdSense então se você não vender, você ganhou dinheiro com a AdSense, e aquele vídeo ele fica lá pra sempre então, se você não vendeu naquele momento que você postou o vídeo, fica tranquila que a DRD aquele vídeo vai começar a vender a pessoa vão começar a ver mais vão continuar tendo visualizações o YouTube vai continuar empurrando aquele vídeo, tá aí você vai trabalhar no título, vai trabalhar na capa não vai simplesmente fazer um vídeo pra vender e sair colocando não, faz um vídeo bonitinho e tal faz um roteirozinho legal, faz a capa pensa em tudo, beleza? porque aquele vídeo ali, cara, todo vídeo seu você tem que pensar como uma renda passiva que aquele vídeo seu, daqui a um ano ele ainda vai te dar dinheiro, tá ainda vai cair venda por causa daquele vídeo que você postou um ano atrás, entendeu? então todos os vídeos, você tem que pensar assim todos, 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 todos os vídeos por isso que eu sempre recomendo não focar em canais de notícias, canais de coisas do momento porque, cara, você só vai ganhar dinheiro com a AdSense é um canal pra levantar visualizações rápidas pra crescer rápido, beleza você pode até focar nesse modelo de falar de coisas do momento sei lá, aconteceu, o avião bateu no outro e caiu na casa de um famoso porra, vai bombar, imagina um título assim com a imagem do avião braço todo mundo vai querer clicar pra ver, beleza? ninguém vai comprar nada seu se você fala assim, ah, quer aprender a ganhar dinheiro na internet? clica no link na descrição quem quer saber disso? quer ver a explosão lá, sei lá um negócio chocante, beleza você vai querer ser rápido você vai começar a focar nesse tipo de assunto rapidinho você vai bater visualizações pra caramba e tal, a galera vai escrever isso, aquilo depois você para com isso por que, cara? se você ficar focando nisso tem vários colegas meus que fazem isso e tal mas é muito estressante, tá? cara, você não aguenta dois meses porque todo dia tu tem que ficar de olho nas notícias mais bombásticas e todo dia tem muita notícia bombástica tem que escolher a melhor de todas e às vezes você tá na praia curtindo, cara acontece um negócio sinistro e você tá pensando podendo estar curtindo a praia o lugar que você tá você tá pensando porra, poderia estar em casa fazendo vídeo sobre isso porque eu sei que ia dar muita vida não sei o que você não consegue viver você fazer isso só no momento focar em uns dois, três meses fazendo isso pra depois parar e focar em algo mais passivo, né? ainda que um vídeo que vai ser atemporal vídeo atemporal é vídeo que você posta hoje e ele serve pra daqui a três meses e daqui a um ano ele ainda tá servindo entendeu? aí sim agora ficar focando nisso, cara é complicado então, galera deixa eu mostrar aqui pra vocês um canal que eu tenho um pequeno e esse canal eu monetizei em 20 dias e esse canal ele tem apenas 1.500 inscritos tá? é um canal que tem poucas visualizações se você ver aqui, ó ele tem basicamente cerca de 100 views 80 views por dia beleza? aqui deu uma queda e o último dia que eu postei vídeo foi basicamente uns 30 dias atrás olha aqui, ó esse aqui foi o último vídeo é 34 dias atrás que eu postei esse último vídeo tá? então, esse canal quanto que ele me dá de dinheiro? aí você vai olhar aqui pô, deve dar pouquinho dinheiro, né? com certeza se você olhar aqui a receita ele me dá cerca de 15 reais por mês aí tu pensa pô, mas como assim? 15 reais por mês é muito pouco sim, mas na verdade esse canal me dá muito mais, tá? e é um canal pequeno deixando bem claro que como eu tô agarrado com bastante projetos acabei não dedicando mais a ele mas ele poderia me dar muito mais dinheiro aqui com a AdSense mas o foco não é AdSense o foco é isso aqui, ó então aqui é uma empresa aonde eu divulgo se você reparar no meu canal é Rei dos Empréstimos então eu falo tudo sobre empréstimo e aqui é uma empresa que eu sou afiliado e é onde eu divulgo os produtos dela então você pode ver aqui, ó aqui eu ganhei 4 reais 8 reais no dia 7, 10 reais 10 reais 6, 6 reais 18, 9 aqui eu ganhei 70 reais entendeu? então são valores até baixos às vezes tem um valor um pouquinho mais alto e juntando tudo deu 558 reais beleza? ok agora tem uma outra empresa aqui que tá aqui, ó também às vezes fica tudo em branco, né? você pode ver aqui, ó 1 real 2, 3, 1, 4 tá? tem isso aqui por dia 24 reais 36, 42 aqui e os outros dias dá 1 600 centavos bem baixo, né? aí, ó 22, 25 11 reais 41, 41, 41 e às vezes fica assim, ó sem nada também esse branco todo aqui aí vai dar um dinheiro bom aqui final de tudo 671 reais ou seja, mil reais que eu estou ganhando com esse canal aqui que no AdSense dá apenas 15 reais aí você pensa se for um canalzinho um pouquinho maior então aqui tem um outro canal esse canal aqui ele tem 48 mil inscritos, tá? ele me rende 5 mil reais por meio de AdSense mas isso aqui, cara é nada perto do que eu ganho por fora então, por exemplo aqui é uma outra empresa onde eu divulgo os cartões de crédito, tá? aqui no caso o canal é rei dos cartões então eu falo só sobre cartão de crédito aí aqui, ó 15 mil só esse ano 2023 sendo que nós estamos no mês 5 ó mês 5, tá vendo? 8 de maio beleza você vê os ganhos aqui, ó e olha que deu uma queda, hein? 23 20 39 aqui 64 aqui 66 por dia as vezes dá 200 as vezes dá 100 e pouco as vezes cai é só focar, fazer vídeo e botar o link que as pessoas vão clicando vão sendo aprovados isso aqui depende de quantas provações as pessoas vão tendo tem mês que é ruim para aprovação tem mês que é bom tem outra empresa aqui, ó essa aqui foi só esse mês 5.366 reais e 3 centavos apenas esse mês com aprovação de cartão de crédito pessoas limpando o nome e aqui, ó vai até o 26, ó tá vendo? ou seja se tu pegar aqui 5 mil mais mais esse valor aqui vamos pegar aqui só esse mês no caso aqui o mês de abril, né? só esse mês de abril aqui juntando aqui, ó 1.300 mais 300 1.600 né? mas aqui tá 3.84 então vamos botar 1.700 tô chutando aqui o valor, tá? tô chutando aqui o cálculo, tá galera? mais 200 2.000 2.040 reais 2.100 reais mais ou menos que eu fiz no mês de abril com essa empresa e com essa aqui 5.000 ou seja juntando os dois já dá mais do que o AdSense desse canal aqui, tá? é claro que eu tô mostrando pra vocês apenas dois canais que eu tenho mas eu tenho vários canais no YouTube beleza galera? então tá aí o vídeo eu mostrei pra vocês é assim eu mostrei passo a passo e tal mas se você entender ali a dica cara dá pra você fazer e se quiser participar da nossa comunidade participar da nossa comunidade aí cara 29 reais é preço de menos de uma pizza tá? participa participa também do nosso grupo do Discord e eu espero vocês lá tchau tchau